Mais difícil é saber que é verdadeiro e não poder sentir Ver que o outro sente o mesmo, mas não é por ti Ter que esconder e não poder demonstrar Mentir pra você, fazer o outro acreditar Platônico, até pode ser Platônico, mais do que eu deveria sentir Olhar suas fotos e imaginar você aqui Saber que sente o mesmo, mas não é por mim E se perder no meio de uma ilusão E não querer sair dessa confusão Platônico, até pode ser Platônico, mais do que eu deveria sentir Platônico E eu espero por você O tempo que for Com medo de não acontecer Mas eu estarei aqui Até o fim